Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora galera, vambora falar sobre o Cabuloso, vambora falar sobre o Cruzeirão e vai encarar o Fluminense na próxima quarta-feira no Mineirão. A gente vai falar pra vocês sobre algumas imagens que saíram aí do gramado do Mineirão após os repares e o evento musical que teve lá nesse fim de semana. O gramado passou por alguns repares recentes, foi replantado pelo que parece e recebeu um show no último sábado. Tipo assim, antes do show tava muito bonito o negócio lá, mas aí depois do show o negócio ficou mais ou menos. Mas tipo assim, tem foto de hoje, por exemplo, né, que o gramado tá bonitão, mas aí por exemplo, os caras passaram o avião por cima lá, né, o avião, né, passaram aí o de helicóptero lá por cima com imagens aéreas e tá feio pra caramba. Então, né, não sabemos ainda qual é a imagem real, né, e assim galera, são imagens aí da Rede Globo, eu não vou colocar pra vocês, né, eles têm aí os direitos das imagens, mas vamos falar sobre isso, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então galera, vambora falar aí sobre o cabuloso, vambora falar sobre o Cruzeiro que vai receber o Fluminense na próxima quarta-feira no Mineirão, o time não joga no estádio desde novembro do ano passado durante as tratativas pra um novo acordo com a Minas Arena, que é a administradora do estádio. O Cruzeiro mostrou preocupação com o gramado e imagens feitas nesta segunda-feira mostram a situação do campo após os reparos. A última partida no estádio foi em 15 de abril entre Atlético Mineiro e Vasco, o rival do Cruzeiro também demonstrou preocupação com a situação do gramado e o estádio recebeu um festival de música no último sábado, com parte da plateia na região do campo de jogo. A partida entre o Cruzeiro e o Náutico pela Copa do Brasil não pôde ser no Mineirão porque o Cruzeiro considerou que o gramado não estava adequado pro jogo. No fim do mês de abril, a Minas Arena anunciou que estava fazendo a troca da grama para uma adequada pra inverno. E aí, segundo a administradora, o processo melhora o aspecto visual e a densidade do campo neste período de temperaturas mais baixas. Após as novas imagens da grama, o Mineirão foi procurado e informou que a jogabilidade está garantida pro jogo de quarta-feira. Então, tipo assim, falaram, ah, pode ficar de boa, que vai ter jogo da mesma forma, não importa, etc. Mas assim, galera, eu já acho que o negócio ali tem que ser mais visto. Teve imagens aí que o gramado estava muito bonitas, e aí eu não sei se as imagens da Globo foram ao vivo de hoje ou o que arrumaram. Porque assim, o negócio foi bem violento, o Cruzeiro vai todo jeito de jogar no Mineirão, seja com a grama 100% ou sei lá, 80%, 70%, 60% ou bem pior. Hoje é segunda-feira e descartei hoje, amanhã e depois pra arrumar o gramado, ele vai ficar zero. Eu acredito que ele vai estar bonitão ali pro jogo, mas é coisa aí da gente, né, ali gastar de alerta, né, em cobranças ao próprio Mineirão. E até, né, tentar dar uma melhorada nesse gramado, porque parar de fazer uns shows nele aí é legal também, né. Parar com essa carga de shows, porque os caras estão tendo show lá todo dia, mano. Quase todo dia tem show no gramado lá do Mineirão. Então, é, pra mim, né, no meu ponto de vista, não é o melhor, né, não é a melhor ideia a gente fazer aí, né, os caras ficarem fazendo shows assim, né. É, até mostrar números aí de arrecadação deles no ano passado foi tipo assim, 80% da receita com futebol e o resto 20% com shows. Mas teve tipo, sei lá, 30 shows a mais do que futebol. Então, é, mano, os caras tem que aprender também, né, o que é um estádio de futebol, né, e não ficar nessa aí, cagando em tudo, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau.